A nossa receita de hoje é uma torta de maçã com calda de caramelo. Essa torta foi inspirada no filme Caramelo, que mostra o dia a dia de um salão de beleza. E é lógico, o dia a dia de um salão de beleza são histórias de muitas mulheres diferentes e interessantes. E a nossa receita está uma delícia porque a Sandra está caprichando. No Temperos de Cinema de hoje eu vou ensinar para você uma torta de maçã com calda de caramelo. Hum, uma delícia! A minha convidada especial é a empresária Paula Pastre. E nós vamos comentar sobre o filme Caramelo. Paulinha, vou começar já a minha receita porque o caramelo tem que cozinhar um pouquinho. Ah, que delícia! Esse caramelo é para colocar na torta de maçã, tá bom? Não é para você fazer uma depilação aí como a nossa protagonista do filme, tá bom? Não, pode deixar. Olha só, eu vou começar aqui com o açúcar que tem que virar um caramelo, tá? Então eu estou colocando açúcar. Mas se quiser dá para depilar. A verdade! É muito mais agora. Sinto muito! Melhor não, né? Ó, o importante que nessa etapa, quando você coloca o açúcar aqui, Paula, é não mexer o açúcar, tá? Deixa ele aqui que ele vai derretendo sozinho. Na hora que ele começar a derreter, aí a gente dá uma mexidinha nele, tá? Eu vou começar aqui, Paula, a nossa massa. O que ela tem que ter? Ela tem que ter farinha, tá? Toda a receita dessa torta de maçã, ela está no site. Pessoal, aqui eu coloquei a farinha de trigo. Vou colocar um pouquinho mais da farinha aqui, tá? Olha só. Eu quero cozinhar, vou tentar fazer. Vamos ver se eu for. É muito, muito fácil. E aqui, Paulinha, ó, eu vou colocar... Cortar cabelo também é muito, muito fácil, viu? Muito fácil. Ah, mas é diferente. É diferente porque, olha só, é uma... Você é uma artista, né? Não tem nem como... É uma terapia e tanto isso aqui. Olha só. Aqui eu tenho a farinha. Põe a mão na massa mesmo. Sem dúvida. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma massa, né? Que eles falam de massa frola ou massa podre, tá? E essa daqui, olha, ela tem que estar... Nós não vamos fazer aquela massa pesadona, tá? Nós vamos fazer uma massa aqui que ela fica meio esfarelada. Então, olha, você só vai mexendo nela e vai misturando a farinha na manteiga. Olha só. Então, não tem dificuldade nenhuma. Eu tenho certeza que você vai fazer sem nenhuma dificuldade. Vou tirar uma foto e vou te mostrar depois. Por favor. Olha só. Fica bonita, né? É. Então, aqui nesse momento exato aqui, qual é o passo? É você ir misturando. Tá. Misturando. E... Ela vai ficar... Uma farofinha. Uma farofinha mesmo, tá? Agora o que eu vou deixar? Eu vou deixar um pouquinho aqui pra manteiga ir dando uma derretida e ela ficar mais um pouco mole. Porque a manteiga tava gelada, tá? Quanto mais gelada a manteiga, mais crocante ela vai ficar daquela forma ali, tá bom? Tá. Então, olha só. Então, usa ela gelada mesmo. Usa ela gelada mesmo, você vê? E ela vai ficar essa farofa aqui, ó. Vou deixar ela aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu vou mexer a minha massa aqui, o meu caramelo, que olha só, ele tem que formar um caramelo mesmo. Que é aquele caramelo do início do filme. É aquele mesmo. Olha só. Esse caramelo aqui, que ele está totalmente... Meu caramelo sempre queima. Ele não pode passar dessa parte aqui, tá? Nessa parte aqui, deixa eu tirar essa tampinha daqui. Nessa parte aqui, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar umas sementes... Opa! Muito! De cardamomo. Pra dar um gostinho especial. E aí eu vou ensinar um truque pra você. Você tá vendo isso aqui, manteiga? Não pode ser margarina, tem que ser manteiga mesmo, tá? Manteiga, você vê que ele tá até puxa, né? Então, é a manteiga com o açúcar. Nossa, que cheiro bom. Olha só. Delícia. Nesse estágio aqui, eu venho com o meu outro segredinho do caramelo. Que é o creme de leite fresco. Aqui, Paulinha. Vai ficar uma balinha. Ele vai derreter. Olha só. Tá vendo? Ele tá um caramelo puxa, né? Esse aí é o ponto pra depilar. Verdade? Você tá brincando. Brincadeira, né? O caramelo da depilação é só água, limão e açúcar. Olha só. Nesse ponto aqui, eu vou deixar o caramelo, ele cozinhar, tá? Pra derreter tudo, tá bom? E aqui, soltou. Vai cozinhar aqui o caramelo. Olha só a cor que ele vai ficando. É imprescindível. Não pode ser creme de leite de caixinha, tá? E fogo baixo. Nesse momento, você acha que vai dar tudo errado. Porque tá meio aguado, tá vendo? E aqui, eu vou dar mais uma amassadinha na minha manteiga, que agora ela já derreteu um pouquinho, tá bom? E vou separar um pouquinho dessa mistura. Separa só um pouquinho, tá? Essa daqui, então, vai ser a mistura que nós vamos colocar. Eu vou colocar um pouquinho de creme de leite aqui, nesse exato momento, pra eu formar uma massa mais durinha. Olha só. Então, aqui, ela vai virar uma bolinha. Olha só. Tá vendo? Tem alguma dificuldade? Não, assim, olhando, não. Não, né? Acho que vou conseguir. Tenho certeza que vai. Essa massa, ela fica muito levinha mesmo. Então, agora aqui, eu vou pedir um pouquinho mais de creme. Olha só. Olha só como é que ficou nossa massa, você viu? Ela fica leve, né? Muito leve. Rapidinha pra fazer. Nada de sujeira, você vê. Rapidinho. Eu vou deixar ela aqui do ladinho, tá? E vou fazer o seguinte, vou servir pra você um espumante, tá bom? Que delícia. Harmoniza com essa receita. Exatamente. Que espumante é esse? É, é um moscatel, tá? Rapidinho aqui. Ele pode estar bem gelado, porque não tem problema, que a nossa torta, ela pede um espumante gelado, tá bom? Que chique, que delícia. Olha só. E eu vou servir pra você. Olha só. Viva! Que delícia. Vou servir pra você. Enquanto eu termino a massa ali, você degusta aqui um moscatel. Ah, que delícia. Nossa, foi uma harmonização do meu amigo Franz, né? Hum, que deliciosa. Que delícia. Que delícia pra mim também. Minha querida, nesse momento exato, o que eu vou fazer? Eu vou preparar agora, né, a atriz principal da minha receita, que é a maçã, tá? Vou colocar aqui canela, a gosto. Se você gostar bastante canela, põe bastante canela. Se você gostar de médio canela, põe um pouco de canela, tá? Eu acho que isso aí é uma questão mais de gosto pessoal. Tem uma caldinha embaixo? Nada, é só o suco da maçã. Ah, o suco da maçã. E aí, o que que acontece? Quando o açúcar entra em contato com a maçã, solta o líquido, ela fica assim, olha. Parece até que, né, você tem alguma coisa ali, mas não é não. É o próprio suco da maçã. O nível de açúcar também, você que define. Posso fazer light? Pode fazer light. Posso usar açúcar light na massa? Pode usar, tá? Não tem problema, essa receita não dá errado nunca, tá? Quero ver. Aqui outra coisa, você lembra que nós reservamos um pouquinho daquela massa? Lembro. O que que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouco, você pode colocar amêndoas, você pode colocar nozes. Aqui eu tô colocando castanha de caju. Eu vou misturar naquela massa da farinha. Que era com manteiga e açúcar. Pra formar essa crosta que você tá vendo aqui em cima, olha. Vou colocar até um pouquinho mais de açúcar. Porque quanto mais açúcar você colocar, mais crocante ela vai ficar, tá? O açúcar dá essa crocância e também deixa bem douradinho. E agora, Paulina. Vou fazer o seguinte, vou fazer, olha, uma porção individual aqui. Vou pegar um pouco da massa. Não precisa untar? Não precisa untar. É uma coisa bastante interessante que me lembra, sempre que eu tô cozinhando, é a questão da família, né? Você viu aquela família libanesa toda na hora que a moça... Toda reunida. Reunida pra receber a noiva, né? Do filho. Muito gostoso, né? Muito gostoso estar com a família reunida, cozinhando. Todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Ó, se você quiser fazer numa forma removível também... Ah, Sandra, eu não tenho essa forminha aí que você tá usando, essa cassarolinha. Então, olha só, Paulinha. Se você não tiver uma forma refratária, se você não tiver, aliás, uma forma assim como essa daqui, você pode usar uma forminha refratária também. E desenformar depois, pode ou não? Ela é pra ficar na forminha assim. Sem dúvida. Você pode... Você sabe quem que é o craque de fazer essa torta na minha casa? Meu filho. Jura? Verdade. Porque é tão fácil, tão fácil que até ele aprendeu. Esses homens são muito modernos, né? Eles cozinham, eles depilam. Vamos ao salão de beleza, né? Ainda bem. Olha, nesse ponto aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a maçã, vou colocar na cassarola. Olha só. Você vê? Você pode fazer individual pra cada um da sua família e servir num jantar. Tá vendo? Ah, Sandra, pode colocar o caldinho? Pode colocar o caldinho. Tá. Ela não vai sair daqui... Vai interferir no... Não vai. Na hora de assar a massa. Você lembra aquela farofinha que nós fizemos? Eu tô, né? Agora você vem, coloca ela toda por cima. Olha só. Gente, é fácil mesmo. Você viu? Muito fácil, né? Fica meio desarrumada assim, fica. Porque você sabe o que vai acontecer? Na hora que ela começar a assar, todos esses... O caramelo do açúcar da maçã que vai soltando, vai ficar grossinho assim, olha. E eu vou levar pro forno, tá? Demora? Quantos minutos? Ah, você vai... Olha, aqui nós vamos ter mais ou menos uns 25, 30 minutos. Deixa eu lavar a minha mão. Enquanto a nossa torta vai assando ali, gente, porque ela vai ficar exatamente assim. Você tem que deixar mais ou menos uns 40, 45 minutos. Em fogo médio, tá? 180 graus, mais ou menos, tá bom? Não pode ser nem muito quente, nem muito frio. Eu vou servir pra você essa torta de maçã com calda de caramelo. Mas eu vou servir... Você gosta de sorvete? Ou você prefere sem sorvete? Não, eu vou servir como sorvete. Vou servir como sorvete pra você. Vou tomar buzada. Né? Vou pegar aqui um sorvetinho. Ó, você pode servir um sorvete de creme, tá? Porque aí fica perfeito. Não tem nada melhor, viu? E eu acho que o legal dela é ser desse jeito mesmo, sabe? Ela não tem que ser uma coisa bonitinha, quadradinha, redondinha, né? Porque, olha só, agora aqui vem o nosso caramelo em volta da torta. Tá linda. Né? E o sorvete de creme. Ah, meu Deus. Se você quiser, você pode colocar mais um pouquinho de calda. Por favor, fica... Em cima do sorvete. Em cima do sorvete. Ai, meu Deus. Tá? Que delícia. Ficou bom, né? Muito bom. Por favor, fica à vontade. Gente do céu. Ela fica... Ela fica solta, né? Não fica uma coisa compacta. Tá? Eu elogio meus pratos. O que você achou? Demais. Olha, eu fico felicíssima em te receber aqui. Adorei. Gente, foi um papo muito bom, né? Obrigada, querida. Adorei, viu? Tá de parabéns. Maravilhosa a torta. Nossa, muito obrigada. Tudo a ver com o filme. Na próxima semana, você não pode perder. Tem mais uma receita legal, um filme muito bom, pra gente poder comentar juntinho, juntinho. Você aprende, a gente se diverte. Até mais. Tempero Cinema é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho